Aê meu povo, graças a Deus chegamos aqui, estamos de frente da estalta, queremos aqui agradecer ao Pedal Catende, a frente do supermercado, PC Pau de Ciso, Econômico da Constituição, Viradela, MF Importados, Prefeitura Municipal de Catende, Rayane, Eden, Lânia, Braz, MB, Motobike, etc. e tal, PC, Associação Junior Pop, Cícero Jacinto, Santa Tereza, Rosinha Cakes, Tantã, o amigo de todos, Rinaldo Barros, Sérgio Constituição, Ideia, Posto Prata e Ana Ótica. Valeu, estamos aqui, nosso amigão Jorge, ali Rodrigo, Léo, Jacinto ali, presente também, e também queremos agradecer aos demais que não puderam vir, por motivos maiores, cada um sabe das suas dificuldades. Verdade, verdade, agradecer a todos que diretamente contribuíram para que nós chegássemos até aqui hoje, e também os que não conseguiram chegar, queriam, mas não conseguiram por um motivo ou outro, mas fica tranquilo, próximo ano, se Deus quiser, Deus permitir, e Ele com certeza irá permitir para que a gente chegue aqui novamente. Estamos juntos, viu? Os burros estão ali amarrados. Valeu, obrigado a todos. Tchau!